O futuro da sua pele depende disso. Se você ainda tem 25, 30, 35, 40 anos, esse vídeo aqui é pra você, porque ele realmente pode mudar o futuro da sua pele. Meu nome é Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista. Você já sabe que a gente começa a perder colágeno desde os 25 anos, e aí progressivamente a gente vai tendo queda do rosto, a pele fica mais fina, os poros mais aparentes, e aí por isso que aparece rugas, linhas de expressão embaixo dos olhos, bigode chinês, marionete, aquele gordinho aqui, e a papada. Tudo isso porque a gente vai derretendo. Mas hoje a gente tem muitos recursos disponíveis que até pouco tempo atrás não existiam. Então a gente começa a dizer que hoje as pessoas que vão chegar aos 50 anos, elas vão chegar muito diferente das pessoas que chegavam aos 50 anos, de 10 anos, 20 anos atrás. Porque a gente tem hoje recursos adicionais que podem fazer com que você envelheça até mais lentamente a sua pele. E isso é real. É só você perceber como estão envelhecendo as pessoas que realmente fazem isso que eu vou falar aqui no vídeo. Então o principal é sempre procedimentos que estimulam a produção de colágeno. Agora uma pausa. Não tem nada a ver com a harmonização facial. Não tem nada a ver com encher o rosto de ácido alurônico. Isso não é estímulo de colágeno. Isso não é prevenir o envelhecimento. Volto aqui. Então quando a gente está falando em procedimentos que estimulam a produção de colágeno real, são aqueles procedimentos que vão induzir a sua própria pele a ficar mais firme pela sua produção endógena de colágeno. E eles são divididos em tecnologias e bioestimuladores injetáveis. Talvez você já tenha visto eu falar aqui pra vocês sobre isso. E eu vou deixar até link aqui embaixo sobre esses procedimentos. Mas eles são de fundamental importância e principalmente quando associados e feitos a cada 3 a 6 meses continuamente, eles fazem com que você reverta um processo de envelhecimento que já ocorreu em certa parte e também previnam que você não fique envelhecendo rapidamente. Das tecnologias que eu mais gosto são o laser fotona e também o ultrassom microfocado que é o Liftera. E dos injetáveis que eu mais gosto, vocês já devem ter ouvido falar com o nome de Sculptra, Radiesse, Elance, Harmonica, entre outros. Mas esses são alguns das possibilidades e que realmente trazem muita diferença a longo prazo. Então você já deve ter visto ou se você for pesquisar famosos que fazem muito estímulo de colágeno já há 10, 15 anos, o quanto que eles estão envelhecendo bem, diferente daqueles famosos que ficam fazendo harmonização facial e envelhecem mal, envelhecem de uma forma que o rosto fica inchado e parece que cada vez mais eles parecem não mais novos, mas mais velhos. Justamente pelo exagero ali de enchimento que foi feito no rosto. A outra coisa muito importante com relação a essa prevenção de envelhecimento e também controlar essa musculatura do rosto é a toxina botulínica. Você tá careca de saber que a toxina botulínica, ela ajuda na prevenção do envelhecimento e muda o futuro ali do aparecimento de rugas. Mas o que você não sabe é que na verdade, mais do que controlar qualquer aparecimento de ruga, ela é um tratamento anti-idade. Por quê? Quando ela for bem feita, bem realizada, porque é individual os pontos que se aplica, a gente consegue fazer com que músculos que puxam você pra cima fiquem cada vez mais fortes, e isso a gente quer que eles fiquem, te puxar pra cima, e músculos que te puxam pra baixo, que ficam nessa região, nessa região, e nessa região do pescoço e do contorno do rosto, sejam cada vez mais fracos. E com isso, a gente consegue, a longo prazo, prevenir que a sua bochecha não fique caindo rapidamente. Porque a gente consegue controlar essa musculatura, fazer um processo de reeducação muscular e mudar completamente ali o futuro realmente da estrutura do seu rosto e da sua pele. Então, quando a gente tá pensando em prevenção, esses são os melhores procedimentos. O estímulo de colágeno, bem feito e bem realizado, e a toxina botulínica da mesma forma, com uma técnica que consiga fazer esse efeito anti-idade. E aí, a pergunta que sempre me aparece é, tá bom, mas pra mim é melhor eu fazer esculptra ou radiesse? É melhor eu fazer fotona ou liftera? A resposta pra isso exata não existe. Por quê? É individual. A partir do momento que eu te avalio, eu consigo ver qual a probabilidade de você responder melhor fazendo um liftera primeiro do que fazendo um fotona, ou fazendo um esculptra, porque os locais que a gente vai aplicar são mais propícios pra esculptra do que pra radiesse. Então, essa resposta é individual. E na maioria das vezes, a gente vai associar esses tratamentos. Uma tecnologia com bioestimulador injetável, faz a toxina botulínica ter superior e ter superior. E aí sim, a longo prazo, a gente vai sempre rejuvenescendo e melhorando todo esse processo de envelhecimento. E isso, gente, pode escrever, muda o processo de envelhecimento e realmente o futuro da sua pele. Então, encaminhe esse vídeo nos seus grupos de amigas, de WhatsApp ou de contatos pra todo mundo saber desses processos hoje de mudança que tem, que hoje não existe só cirurgia plástica, não existe só fazer harmonização facial, existem outras coisas também possíveis. Não se esqueça de deixar sua curtida aqui também no vídeo e se inscrever no canal. Quando você ativa lá o sininho, você recebe também as notificações dos próximos vídeos que eu for colocando aqui. Então, isso é bem importante também, se inscrever e ativar o sininho. E até a próxima!